Boa noite, beleza galera? Eu tô aqui, tô em Chicago Tô no meio da viagem E é sério que vocês estão zoando a live? É sério que tem gente tumultuando a live? De verdade, é sério? Cadê o respeito Com a minha empresa? Com as pessoas que aí estão trabalhando? E comigo? De verdade Cadê o respeito? Aonde que está O respeito com a minha empresa? Aonde que está O respeito com as pessoas que estão aí trabalhando? Quer dizer, eu saí Além de gerar conteúdo Além de levar game pra vocês Nossa, você tá ganhando dinheiro Ninguém abre uma maldita de uma empresa Se não é pra ganhar dinheiro, caralho Vocês abrem empresa pra quê? Pra perder dinheiro? Vocês abrem empresa pra quê? Pra enfiar o dedo no cu e cheirar, caralho Vocês estão malucos, porra? Cadê o maldito do respeito com o rolê? Vocês estão loucos, velho Mano, eu tô com 18% de bateria Eu tô no meio do rolê Ó, eu tô gerando conteúdo pra vocês aqui Eu tô gravando conteúdo pra vocês Na boa Tô mostrando o local que vocês nem Não tem nem noção que existe E eu tenho que O Dier falou Mano, tá complicado aqui e tal Eu tenho que entrar Eu dou autonomia pra ele fazer o que ele quiser na live E de verdade Tem moleque O Dier tá na live, mano Se pra você que tá incomodado Pro dia a ir Pra você que acha que não tá legal a live Mano, daqui duas lives eu volto Você volta e me enfrenta aí Beleza? Eu já vi aqui o nome do cara é Rafael O Shira vai anotar o nome de todas as pessoas De todas Sem exceção Todas Todas Zoou Falou um lá torto, irmão Deu um pio Todas Sem exceção Deu um pio a mais nessa live do caralho Deu um pio Eu vou bloquear Eu vou bloquear Eu vou bloquear Eu vou ter a moral De comprar um notebook Sem precisar Descartável aqui Pra me abrir o meu facebook Pra me logar E bloquear todos Amanhã todos estarão bloqueados Cadê a porra do respeito, velho? Vocês estão ficando malucos? Não existe mais respeito É uma empresa, mano É uma empresa Não é palhaçada, não Você quer zoar? Tem o canal do Jefinho pra zoar Tem os comentários do vídeo do rato pra zoar Quando eu faço live de bate-papo Vocês podem zoar Vocês estão zoando na live de vendas? Vocês estão de brincadeira comigo, velho? De verdade vocês estão de brincadeira comigo? Porque assim Eu vou atrás de vocês Beleza? Eu tenho como conseguir A capivara completa de vocês Completa Beleza? Quem sabe do Zolê Sabe de onde é Eu tenho como conseguir o telefone Até do seu tio Do seu irmão Do seu pai Da sua mãe Eu vou dar muita risada De achar um velho De 40 anos Tu mutuando uma live Vou mandar foto Da rola pra ele Sabe por quê? Porque deve ser isso que o cara quer Na boa Falta de respeito do caralho Do caralho Beleza? Os caras estão aí trabalhando Os caras estão aí me substituindo Eu tô aqui Gerando conteúdo Eu tô aqui Gravando vídeo pra vocês Que eu podia falar assim Mano Descobri um lugar da hora Vou mostrar? Não, não vou mostrar Não Vou aqui Vou gastar 20 dólares pra entrar Vou comprar crédito no negócio pra mostrar Não vou jogar Vou mostrar pra vocês Um lugar que eu achei da hora E vocês estão desrespeitando o cara que tá trabalhando aí Tirar Nome por nome Beleza? Nome por nome Falou um A torto Nome por nome Amanhã Logo cedo Eu compro um notebook na Target Que tem notebook de 100 dólares aqui, irmão 100 dólares não vai foder minha vida, não Beleza? Compro um notebook na Target Logo Logo Na minha E passo a rola no nome de cada um de vocês Beleza? Trabalho É trabalho Zoeira É zoeira Zoou pra ter o nominho grifado na tela Eu vou colocar o seu nome e a foto da minha rola do lado Você vai ver que lindo Mostra pra sua mãe daí Pra sua irmã Vocês acham que é zoeira? Qual o tesão que você tem de atrapalhar o meu ganha-pão? De atrapalhar o meu trabalho? Se você não concorda com o preço praticado Assiste outra live Vai dar o rabo lá na porra do grupo Vai se fuder na OLX Vai chupar um caminhão de rola Na onde você quiser Por que você tem que faltar respeito com o meu trabalho? Tem mais de 50 lojas fazendo live Não gosta de mim? Não é um problema meu Você não pode desrespeitar o meu trabalho É a mesma coisa que eu descobri Que o seu apelido Moça louca do 82 E eu ir lá no seu trabalho E falar assim A moça louca do 82 está aí? Não, porque ele usa esse apelido Quando ele joga lá O joguinho dele lá no celular Respeita o meu trabalho É a última vez que eu aviso Eu não estou de brincadeira com vocês Desrespeitou o Jair Desrespeitou o Shira Nome por nome E eu vou descer A capivara de vocês, beleza? Eu nem preciso de federal Para buscar os dados de vocês Eu simplesmente vou fazer uma listinha Zoou na live Eu vou voltar E a casa vai cair Eu tenho 18% de bateria E agora eu devo estar com uns 15 Mas não demora Não demora Para mim acabar com essa festa Beleza? Não demora Porque eu vou achar muito legal Colocar nome e sobrenome De vocês expostos Quer brincar comigo? Eu abro live de bate-papo Quase todos os dias Agora que eu estou viajando ou não Comenta no canal E eu vou comentar A gente vai engajar o canal O canal que nem é meu É um menino que ganha dinheiro Não fode o meu rolê Beleza? Você quer ser meu amigo? Você consegue me chamar de viado? Filho da puta? Cusão? Eu aceito na boa Mexeu no meu bolso? Quando você mexe no meu bolso Você não perde a minha amizade Você perde o meu respeito Beleza? Eu espero que vocês prestam atenção Beleza? Quem está no Facebook Recado bem sério Quem está no Facebook Migre para a Twitch Jair Se a live continuar Se continuar dar problema Derruba o Facebook Pode derrubar o Facebook Beleza? Desrespeitou? Tira nome de todos Amanhã me passa o relatório Um a um Beleza? Você já me passou aí O Rafael não sei das quantas Nome de todos Suou de novo? Pode derrubar o Facebook Se vier do Facebook Suou na Twitch? Pan sem dó Não precisa dar 600 segundos Pan e foda-se Se perguntar o porquê do Pan Fala assim Quando o tiozão voltar de viagem Vai na loja e pergunta pra ele Sou do Amazonas Pau no seu cu Não desrespeite o maldito do meu trabalho E da minha empresa Não gosta dela? Foda-se Faz Saia Tá entendido? Caralho Caralho E aí pessoal Bom Vocês viram aí Assim A gente quis evitar de todo jeito Essa situação Eu pedi pra vocês Eu sei que Eu sei que Tem gente chata Chata Cara mano Não tem nada o que fazer Fica aí criando perfilzinho E enchendo o saco Infelizmente o Facebook Ele é menos seguro É Ele permite esse tipo de coisa A gente não tem muito O que fazer Infelizmente Tá? Peço desculpa pra vocês E aí a todos que estão Né? Assim De forma séria Tava Tava rolando uma live bacana E aí você sabe como é que é A gente tava numa live legal Descontraída Sempre tem um corno aí Que tá com dor de cotovelo aí Vem encher o saco Né? Então assim É O recado O recado foi dado pelo tiozão Pra quem tem que ser Né? Pra quem não tem nada a ver Nessa história Eu só peço Eu só lamento Peço desculpas aí Pelo ocorrido Mas eu acho que É É muito triste A gente ter essa situação Do tiozão curtindo lá A viagem E a gente também Num clima bacana aqui Aí vem os tontos aí E enche o saco Né? Mas enfim Tá? Então Vamos tentar É como eu falei É A gente tá tentando fazer o melhor Aqui De verdade Eu, Dija Toda a galera Aqui O Paçoca O Pediatra Tá o Vitão Aqui Tá o Yasmin Tá o O Patinete Estamos todo mundo aqui Tentando fazer o melhor Pra vocês Né? E Assim Eu sei que não é Não somos o tiozão Nem temos essa pretensão De ser Né? Não é Não é Não é Não é teatro Não é nada Tem coisa aqui Que a gente deu desculpa Por conta mesmo É A gente não Não falou com o tiozão O tiozão Deu uma marcha Pra gente trabalhar Tem muita coisa aqui Que a gente tá A gente É A gente sabe Quem são as pessoas Que estão interessadas A gente sabe Que tem gente Que tá com vontade De comprar Tem gente Que tá com vontade De ter o item E a gente tá tentando Fazer uma condição Diferenciada Né? Da nossa conta Tá? Então assim É Mano Dá um voto de confiança Na gente Dá um voto de confiança No Dija O Dija tava fazendo Uma live incrível Mano Incrível Tipo assim Não tem motivo Os caras ficarem Entrando e enchendo o saco Entendeu? Então Mano Você que tá enchendo o saco Aí Criando perfil fake Mano Pelo amor de Deus Vai fazer outra coisa Faça algo mais útil Com o meu filho É Mano Então Cara Daqui 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 um tempinho Mano Não vai demorar muito Daqui um tempinho Você vai ver Que o que você tá fazendo É tão idiota Tá ligado? E Mano E além de tudo Você ainda perdeu A oportunidade De conhecer uma galera Bacana Que é aí do chat O chat Mano Tem muita gente bacana aí Aqui na loja Tá cheio de gente bacana O próprio tiozão Mano Quem conhece o tiozão Sabe Sabe O quanto ele é um cara incrível Tá perdendo a oportunidade Mano E é aquele negócio Você tá criando perfil fake Você acha que a gente não consegue te achar? A gente consegue E só um adendo Se você acha Que agindo dessa forma Você vai me afetar Não vai cara Você não vai Não vai Porque eu não tenho nem o costume De ler algo Exatamente Que não agregue Entendeu? Você só vai gastar teu tempo Não vai gastar por muito tempo Porque É Os moderadores acabaram de receber aí Umas novas diretrizes Por causa Os caras já acharam maluco Entendeu? A gente tá conversando aqui Por causa disso Então galera Muito cuidado Muito cuidado mesmo Porque vão ter os bots Mais os moderadores Então Dependendo do que você escrever Não vai ser nem 600 segundos Vai ser ban direto E assim De verdade Meu irmão Tipo assim Você quer mesmo Arrumar confusão com a gente? É isso que você quer? Porque mano Se você quiser arrumar confusão com a gente A gente pode Tipo Dar atenção pra você E aí se a gente começar a dar atenção pra você Acho que vai ser ruim pra você Mano Faz o que? É então Mano Procura outra live pra encher o saco A galera aqui Mano A galera top Se você não gostou daqui da gente Se a gente não gostou da galera Não gostou da galera Não, beleza Só não clica Beleza Zero problema Mano Top Vai procurar uma outra coisa pra fazer E deixa a gente sossegada aqui Mano De verdade A gente não tá aqui pra treitar com ninguém Tamo aqui pra fazer o nosso Entendeu? Se você Se você é de outro lugar Aí Tá tentando Tá tentando tipo Ganhar alguma coisa Não vai conseguir Mano Tenta fazer o seu rolê Do jeito certo Que dá certo Entendeu? Não vem encher o nosso saco E tem aquela coisa, né? Tem o desrespeito E tem crime É Então fica bem ligado nisso Porque muitas vezes você acha Que você tá protegido aí Atrás da tela Não tá Não tá Ah, eu te digo Não tá Porque Então assim De boa Não quero ameaçar ninguém Não quero É Não quero Sabe De verdade Não quero ser gostosão aqui Não quero ameaçar ninguém Mas a gente tava numa boa Num ritmo bacana O DJ já tava tocando a live De uma forma Mano Incrível Sabe Tava fluindo Tava fluindo E olha a quebrada que deu No ritmo Então assim Vamos tentar retomar Aos que não tem nada a ver Que escutaram aí Um monte aí Eu peço desculpas Mas é de irritar mesmo O cara tá lá Viajando Curtindo Pensando em trazer conteúdo Pra vocês E aí ele tem que ficar Parando o que ele tá fazendo Pra 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 Poder Sabe Cuidar dessa situação É complicado Obrigado